Bom, bom dia, Leandro Vieira, canal Cartões de Crédito e Alta Renda. Eu tô aqui no Passo Real, aqui em Recife, onde eu vou mostrar pra vocês, então, o acesso. Eu usei o Priority Pass e se eu estivesse com mais pessoas, eu poderia passar, eu e mais uma quantidade de pessoas. Tá? Como eu tô sozinho, só pode passar um. Foi pedido pra mim o cartão de embarque, né, de viagem, da Azul, que no caso eu tô da Azul. Pedi o cartão, o Priority Pass que eu mostrei e um documento de identidade provando que sou eu. Então eu tive que mostrar minha habilitação, o RG, qualquer documento com foto que é você com nome, mais o cartão de embarque, mais o acesso, tá? O restaurante Passo Real, ele fica no segundo andar, que eu falei pra vocês, próximo ao Bonaparte, tá? O Bonaparte aqui, esse Passo Real Express não funciona, é esse Passo Real Buffet, tá? E aí na mesinha eles te dão um cartãozinho pra você falar no da mesa. E aí no caso, o Buffet que eu vou mostrar pra vocês aqui, o que tem. Então, talvez eu não fale, por causa do som que eles colocaram, pode dar direitos autorais. Então, só vou mostrar pra vocês. Nós somos o maior canal de cartões e bancos do país. E eu convido você a se inscrever nesse canal, dá um joinha pra gente aí, um likezinho, pra gente poder continuar crescendo cada vez mais e poder trazer esses benefícios de vídeos pra vocês, de graça, aqui totalmente gratuito, pra vocês continuarem aqui com a gente no nosso canal do YouTube, tá bom? E estamos aí no nosso clube, o clube do YouTube, onde você pode falar comigo por e-mail, iniciante pleno, diretamente comigo por e-mail, vídeos exclusivos todos os dias, além de lives exclusivos pra membros e poder falar comigo também por e-mail. Já o grupo Ama o Alta Renda participa do grupo de viagens, imersões de passagens aéreas todos os dias, passagens como essas, baratas. Olha que barato essas milhas pra você viajar no nosso grupo de viagens todos os dias, um luxo de viagens, tá? E além disso, você fala tudo que eu falei pra vocês que tem no grupo iniciante pleno, você também tem no grupo Ama o Alta Renda e pode falar comigo pelo WhatsApp promocional, uma campanha para o clube Ama a Alta Renda. Já o grupo Black Card Luxo participa do grupo Black, diamante, imersão de passagens e ainda fala comigo direto pelo WhatsApp. Tira dúvidas a qualquer momento comigo pelo WhatsApp. Maior especialista de cartões e bancos do país, você pode ter o contato comigo direto pelo grupo do Black Card Luxo. Seja bem-vindo, só clicar no QR Code aqui, vem pro nosso grupo. Aqui é um buffet que tá acontecendo na parte da manhã, tá? E eu escolhi o buffet e não o cardápio, apesar que tem cardápio também pra escolher, tá? Então, esse aqui é o restaurante, vocês estão vendo? Ele é bem amplo, tem o outro lado, tá? Em festa junina, que é no meio de São João, né? A decoração do restaurante. E tem esse outro lado que aparece do lado de casa. O outro lado ali é o Bonaparte, que eu mostrei pra vocês, tá? Eu tô naquela mesa aqui, ó. Essa aqui é a minha mesa. A minha mesa aqui, ó, 312. E eu vou pegar o buffet. Eu achei interessante porque o buffet atende perfeitamente o que tem. Você tava lá no hotel, mas você vê, ó. Tem cuscuz, tem omelete, tem tapioca, salsicha, almôndegas, batata doce, quem gosta, bolos. Ou seja, bem servido, né? E eu usei o Priority Pass. Então, de café da manhã é muito maravilhoso, eu gostei bastante. Mas tem o alacarte, caso você queira também. E eu vou pegar o buffet, tá? O espresso que tá incluso, né? Uma bebida, mas tem refrigerantes, caso queira, cola, água e tal. Mas eu preferi o espresso. E aqui, pessoal, eu não vou comer nada porque eu tô em dieta. Então, se eu for pegar talvez uma frutinha, só um bifezinho de fruta que eu vou pegar, mas nada que eu não posso ficar comendo coisa devido à minha dieta que eu tô usando agora com o Nutri, né? Então, nada disso eu posso comer, ó. Nada disso eu posso comer. Nada disso eu posso comer. Deixa eu ver o que eu posso comer aqui. Nada. Talvez um omelete eu poderia, mas eu não quero. Então, eu vou pegar direto só uma saladinha de fruta. Gente, tomei só um cafezinho expresso e comi esses três frutas, né? De melão, que eu gosto, né? E achei muito legal. Mas, entre escolher o passo real e o Bonaparte, eu prefiro o Bonaparte, tá? Eu achei o ambiente do Bonaparte, assim, um pouquinho melhor, a estrutura. Apesar que você vê, assim, passo real, bonito e tal, eu achei o Bonaparte mais interessante. Tá certo? Bem, eu gravei essas... Você viu aí duas pessoas ali atrás? Queria mostrar pra vocês o seguinte, a arrogância das pessoas, né? O garçom atendeu a menina, a garçonete, super simpática, atendendo esses dois, devem ser fiscais aqui do aeroporto, que eles estavam com crachá e tal. Mas se você visse a arrogância do rapaz, do senhor e dessa outra mulher com a garçonete, nossa, a bondade que dá era falar assim, vocês não têm modo de educação e respeito pelo próximo, né? Porque é muita empatia, muita empatia. A grosseria, a garçonete atendendo ela direitinho e ela nem olhava pra garçonete e dava aquela cara, sabe, feia, de fechada pra funcionária. Mas, gente, a ideia não é fazer essa avaliação, é sim dar essa lavagem. A minha visão é que o Bonaparte é mais interessante, tá? Então, pra escolher, eu gostei mais do Bonaparte. O Bonaparte aqui, tá? E o Passo Real aqui, tá certo? Bem, eu tomei café da menina super completo aqui do Passo Real e no Bonaparte eu não fui. Então, o que eu tenho de experiência é o almoço no Bonaparte e o buffet no Passo Real, tá? Mas olhando a estrutura do Passo Real e a estrutura do Bonaparte, eu acho o Bonaparte mais bonito, tá? E achei mais simpático os alimentos que ali estavam. Aqui é o aeroporto de Recife, teve essa transformação, ele parece um shopping. Então, tá muito bonito, né? E agora eu vou fazer um embarque porque eu quero gravar o Passo Pier e a sala VIP, tá? Então, eu vou tentar fazer agora o embarque, aqui embaixo, ó. E vou mostrar pra vocês, tá? O Passo Real ali também, ó. O outro lado que eu gravei e que eu mostrei pra vocês. Desde o outro lado dele que cairia aqui. Como eu falei pra vocês, vocês têm direito do acesso pelo lounge aqui ou pelo Priory de Pés. Mas você precisa mostrar o bilhete de viagem e mostrar também o comprovante que você é você mesmo. Então, eles devem estar exigindo isso devido a pessoas tentarem burlar o sistema, né? A pessoa vem com um print tentando se passar por você. Então, eles devem estar fazendo essa avaliação justamente pra impedir que pessoas usem cartões inadequados, tá certo? Pra vocês, aqui no aeroporto de Recife, tem também o Safer. E até R$60,00 pra quem é diamante, de graça até o destino final. Se passar de R$60,00 a corrida, você complementa aí, você completa com o valor que tá faltando. Mas é interessante você usar aqui de Recife, que acaba economizando bastante. Por exemplo, o hotel que eu fiquei é o Grand Mercos. Ficava R$60,00 o desconto que eu tinha e o valor da corrida é R$14,00. Tá? De Uber daria R$12,00. Então, você pode usar o Safer, que dá pra levar aqui pra Recife. Pra todo lado que vai dar R$60,00, paga a sua viagem, tá? Economiza bastante. Sem contar que você pode, no desembarque, usar o Bonaparte, tá? E o passo real, se o bilhete estiver válido ainda, você pode usar também, tá? Então, tem essas duas opções pra vocês. Então, assim, super legal. Eu achei fantástico, tá? O aeroporto de Recife. Muito bonito agora, com essa mudança. Eu não tinha conhecido a mudança final do aeroporto, tá? Até então eu conheci a versão antiga do aeroporto de Recife. E fiquei encantado. Realmente, um mega aeroporto. Muito bonita a estrutura. Ficou realmente um shopping legal. Eles estão colocando uma escada rolante. Conservei pra descer. Porque pra descer aqui, ou é de elevador, ou de escada normal. Igual eu tô fazendo aqui agora. As opções que nós temos. E o Safer, só pra que você saiba. Eu já falei no vídeo do Bonaparte. O Safer, ele fica na esteira. Lá no final, quando as suas malas estão rodando. O Safer fica lá no final. Então, no final, do lado do banheiro. E lá você pode pegar o Safer. Lembrando que tanto o Passo Real quanto o Bonaparte, eles estão na área de desembarque, tá? No segundo piso, subindo dois lances de cada rolante, tá? O elevador, tá certo? Então, vocês têm as duas opções aí. Beleza? Bem, o Passo Real, mais uma vez. Aceita o Lounge Key e o Priority Pass. E o Bonaparte aceita o Dragon Pass. Então, os dois estão lá de fora. Você pode ir no frio dos dois. O Passo Real exige passagem aérea. Exige também... O documento que comprove, tá? E eu agora vou enfrentar essa pequena fila pra embarcar. Pessoal, então é isso pra vocês sobre o Passo Real. Você pode usar, sim, o Benefício Lounge Key e o Priority Pass. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo, então. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.